Olá pessoal, tudo bem? Mario Wiener, mais um vídeo, Smart Franquias, sejam todos sempre muito bem-vindos, tá? Galera, esse é mais um vídeo dessa série onde a gente está mostrando essa implementação de um quiosque que a gente incorporou aqui na rede própria, certo? Nesse vídeo a gente vai mostrar mais algumas etapas aí, mais algumas etapas nesse processo de implementação aí dessa loja nova, dessa operação nova, tá certo? Vamos lá, bora pro vídeo, curte esse vídeo aí, ajuda o YouTube a mostrar ele pra mais pessoas, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá essa força pra gente, tá bom? E compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar pelo que a gente faz aqui, certo? Vamos lá, bora pro vídeo! Bom, então assim, comunicação de venda aplicada, agora a gente parte pra limpeza, né? As meninas que foram contratadas pra operar o quiosque já vieram aqui pra fazer toda a limpeza ali, o quiosque tava bem sujo, né? Tinha uns equipamentos muito sujos, muito lixo, então a gente vai limpar tudo, deixar tudo limpinho, tudo claro, né? Tudo bem iluminado, tudo distribuído da forma correta, né? Pra que a gente consiga trabalhar com o máximo de eficiência possível e limpeza, né gente? Loja de alimento, a limpeza é fundamental, tá certo? Então é, o quiosque já tá praticamente pronto, agora é limpar tudo, colocar tudo no lugar, né? Pra começar a operar. Já entregaram agora também, né? O primeiro pedido de produtos, né? Então tá aí o primeiro pedido pra começar a operar, pra começar a vender. Nesse caso aqui foi um pedido de R$ 1.600, tá? Um pedido pequeno, um pedido baixo de R$ 1.600 pra gente começar a operar e ver como vai funcionar. Como vai funcionar aqui as vendas, de quanto em quanto tempo a gente vai precisar fazer pedido, como que a gente vai trabalhar o estoque, né? O primeiro pedido já tá entregue aí no quiosque. E hoje também, né? O motoboy acabou de chegar aqui pra entregar a maquininha. Ontem à noite, da minha cama, fazendo algumas contas ali, eu já pelo aplicativo do banco mesmo pedi a maquininha, né? Pedi essa maquininha da GetNet que eu uso em algumas lojas. E ela já tá aí funcionando, já tá configurada pra aceitar os cartões, Pix, e pra gente começar a operar e vender. Agora já tá tudo arrumado praticamente no lugar, né? Passei ali na Santo Antônio, já comprei ali, comprei cerca de R$ 1.000, né? De doces ali, pasta de Nutella, Kit Kat, todos os chocolates, tá? Já tá tudo arrumado no lugar, tudo colocado nos potinhos. O sistema também já foi configurado, já tá funcionando, né? O sistema já tá com todos os produtos lançados, já tá com caixa funcionando pra começar a lançar as vendas. E a gente abriu as portas aqui pra começar ali a fazer as primeiras vendas. Então já foram feitas ali as primeiras vendas pra testar, bater o sistema, ver se tá tudo ok. E daqui pra frente agora é operar, né? E a gente vai mostrar isso pra vocês. Tchau. 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 É isso aí, pessoal. Bom, então esse foi o quarto vídeo dessa série, tá? Espero que tenha ajudado você a enxergar a operação, né? O grande objetivo desse trabalho aqui, principalmente nesses tipos de séries, nesse caso é uma série onde a gente mostra a implementação de um quiosque que já operava. Então a gente pegou, ressignificou tudo ali, reestilizou, fez aquele facelift, transformou tudo em mais sorvetes, mudou a operação, carteira de produto, base de estoque, né? E estamos agora operando esse quiosque do jeito mais sorvetes aí, do jeito Smart Franquia de trabalhar, tá? Então o principal objetivo desse tipo de série é mostrar pra vocês como é feito, né? O que precisa ser enxergado quando você faz uma operação dessa. E o objetivo final é abrir a mente aí das pessoas, fazer com que vocês que querem abrir lojas, tenham uma visão mais apurada, né? E mais profissional de como deve ser feita uma incorporação, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.